Boa tarde, boa noite, de acordo com a área que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu me chamo Dionna Tarima, sou atualmente um da multidores. E nesse exato momento eu vou estar apresentando alguns trabalhos meus que eu fiz ao longo desses quase dois anos. A orelha da máscara do Batman que está cortada. Bem, isso era bem principiante, mas essa imagem me mostra muito o quanto eu evoluí. Porque eu não conseguia ver esses erros, hoje em dia eu conseguia analisar e dizer onde eu poderia ter acertado e onde eu teria errado. Isso mostra muito que ao longo do tempo eu estou evoluindo e melhorando minhas edições. Já nessa imagem aqui, o tema do Vapor Wolf e do Cyberpunk, é mais uma imagem onde mostra meu grande amor pelo Japão. Eu sou muito fã da cultura japonesa e gosto muito da forma do país e da sua organização em vários territórios. E aqui é uma imagem, o Cyberpunk, onde mostra o mundo paralelo, em forma invertida, nas cores neons, azul e rosa e roxo. E no meio deles um templo budista, perto dele tem flores de cereja. Algo bem, uma caracterização de mostrar o antigo com o novo, o moderno, o futuro com o atual, as formas. Mas, nessa terceira imagem, é mais uma capa de fanfic que eu fiz para um amigo. É uma capa onde na época eu postei nos status que eu queria fazer algumas edições para me desafiar mesmo. E me pediu para fazer essa capa. Se ela for utilizada ou não, eu já não sei dizer. Eu, faz um tempo que eu não vi, eu faço uma fic dele. E aqui eu fiz algumas coisas bem similares. E aí me mandou as três imagens, e eu queria deixar bem inclusa onde eu colocar elas. Aqui no canto extremo direito eu coloquei mais acima, de tipo, olhando de cima para baixo, aquele que viriam a ser o casal. E no meio, já o casal junto, dentro de um círculo que simbolizaria amor. Onde é um amor livre e leve e solto. E eu botei tudo isso dentro de uma capa roxa. Que muitas vezes é um símbolo de rebeldia, mas eu vejo mais como algo que caracteriza vários sentimentos diferentes. Já que isso vem dos últimos dois meses, primeiramente na direita tem um presente que eu fiz de aniversário para a Julia, uma colega nossa da sala, com a qual eu ganhei amizade esse ano. E então eu soube que a Bunguala é muito fã de Harry Potter. E eu peguei uma estética de fundo da luna, coloquei feliz aniversário com o nome dela em tons de azul, simbolizando a casa dela, que é a casa da Covinal, que é a casa da Ravenclaw. E coloquei uma frase que eu achei a respeito dos Covinais, coloquei a imagem dela de fundo. E logo mais aqui na esquerda tem a imagem da minha vida de jovens da Inglaterra, que também é fã de Harry Potter. Coloquei a casa da Grifinória e eu simbolizei bastante isso. Os dois, para mim, essas duas edições têm muito valor sentimental, tanto por conta do gosto por Harry Potter, quanto pelas pessoas. Mas também tem um forte exemplo de quanto eu evoluí, porque antes eu demorava horas e mais horas para fazer uma edição, e essa daqui eu não demorei nem duas horas direito e consegui formalizar tudo o que eu queria dentro dessas capas de presente de aniversário. E nesse daqui eu vou apresentar os postes de presente que eu fiz para a minha colega que eu fiz aniversário há dois dias. Eu gosto muito de incrementar sentimentos e fazer com que eles fiquem bem vívidos. E o que é que eu fiz? Eu peguei uma foto dela, peguei emprestado, claro, com autorização dela também para apresentar, e peguei frases tanto de filme quanto do anime preferido dela e coloquei sob fundo a estética de Naruto. E coloquei bastante vivicidade, bastante cor, e também as coisas que ela gosta, parabenizando-a, chutando tudo em uma única imagem. E bem aqui eu tenho para concluir hoje uma frase de Harry Potter também, do álbum de Dumbledore, e a minha capa preferida feita esse ano. E bem, é uma capa de projeto de vida, mas eu fiz ela tudo online, eu dividi tudo, peguei as imagens, fiz o fundo, tudo pelo celular. E finalizei ela utilizando um aplicativo para tornar a capa mais visível e mais bela. Ela incrementa os meus principais gostos com os fundos e o de dois mangreves que eu ando acompanhando atualmente. Então, bem pessoal, espero que vocês tenham gostado. E espero que tenha mais vezes para eu apresentar mais coisas minhas. Um bom restante de semana e que todos estejam sempre muito felizes.